A fuga de petróleo começou na sexta-feira, mas só esta segunda é que as autoridades russas a deram a conhecer. Uma fuga que já terá sido colmatada, mas durante 37 horas o petróleo jorrou do Poço de Trebas na região ártica de Nenets. O acidente ocorreu quando os trabalhadores tentaram reabrir um poço desafetado. Os danos naturais serão relativamente contidos. As 2 mil toneladas de petróleo ficaram circunscritas a uma área entre os 5 mil e os 8 mil metros quadrados.